Realmente, acho que hoje a gente coroa tudo isso aí. E para você, ainda como jogador experiente, ganhar o primeiro título aí de NBB, como é que você está se sentindo? É, hoje é o dia de maior emoção e maior felicidade da minha carreira, né? Com certeza hoje é o grande dia, estou muito contente, eu acho que realmente eu começo a perceber o quão importante é, o quão valioso é um título, ainda mais com essa relação toda em volta. E como é que é para você no treino que caiu dois? Foi o MVP aí, foi o MVP da final, o melhor pivô? Como é que vocês dois no treino, assim, como é que vocês, é difícil marcar o Caio dois? Como é que vocês treinam um com o outro, assim, como é que é? É, essa é a função de cada um, né? Eu tenho certeza que eu ajudei muito no crescimento do Caio nesse ano, porque a minha função é essa, eu entrar no jogo aí para defender.